Gente, olha o pinto! Ah! Meu Deus, meu amigo, você recortou o pinto pra quê? Ai, gente, não entendi. Ele estraçalhou o pinto, colocou uma orelhinha ali no bichinho. Pra fazer o quê? Ah, isso aí tá com cara de Pikachu. Agora eu pego outro tipo de pinto. Também aquele pinto tava bem feinho, viu, meu amigo? Ai, que fofinho, gente! Nossa, que legal! Ele tá fazendo um pinto de Pikachu. Na verdade, o Pikachu de pinto. Adorei, ficou lindo!